Eu não ia postar esse vídeo, mas eu tô com essa vontade de falar sobre esse assunto. Então, eu tinha falado um pouco sobre isso no TikTok, mas eu acho bom trazer aqui pro YouTube também, porque tem gente que não me segue lá, e eu tô postando muito vídeo lá, pra quem não sabe, porém, eu acho legal expandir esse assunto, que seria no caso, né, eu vou pôr mais ou menos o título no vídeo, que eu não vou assistir mais Elite, mas o assunto é muito maior do que isso, sabe? Eu vou tentar resumir pra não ficar um vídeo longo e maçante, eu tenho muito pra falar sobre isso, eu tenho muito pra falar sobre essa tal pauta de cancelamento, sobre a gente propagar uma série ruim só por Guilty Pleasure, porém, eu vou tentar condensar o que eu tenho a dizer nesse vídeo curto, mas saibam que, olha, se vocês sentarem na minha frente, a gente pode debater sobre isso por muito e muito tempo. Mas eu vou começar com o ponto inicial, que é, eu não assistirei mais Elite. Pra mim já deu, pra mim já chega. Elite nunca foi uma série fenomenal, com roteiro incrível, uma série inteligente, nunca foi isso. E eu sei desde o primeiro episódio da primeira temporada, que seria uma série teen, e entregaria uma história teen. Tudo bem, ok, interessante. Assisti as três primeiras temporadas e assim, a terceira fechou o ciclo muito bem. Eu já apontei isso no vídeo da quarta temporada, no vídeo da quinta temporada, mas eu acho bom ressaltar aqui que eu gostava de Elite. Até a terceira temporada era uma série incrível da Netflix, que a história avançava, a gente gostava dos personagens e a gente queria acompanhar a jornada deles, mas tudo que é bom tem que acabar, e tudo que é vazio, igual Elite sempre foi, mas ainda tinha personagens desenvolventes e uma história gostosinha de ser acompanhado, ainda assim também tem que acabar. Porém eles quiseram colocar um novo elenco, colocar uma história nova, que assim, não existe, né? A história não existe. E a série é cheia de problemáticas, que eu não vou mencionar aqui, eu já falei tanto nos outros vídeos, mas os fãs de Elite custam em ouvir, né? Eles só querem julgar, eles só querem ou falar mal, ou falar bem sobre a coisa que você tá falando mal. Então, é difícil dialogar com esse tipo de pessoa. Mas a questão que eu quero entrar aqui nesse vídeo, é que quanto mais a gente insiste em assistir uma série que a gente não tá gostando, e a gente quer assistir pra falar mal, ou pra gerar engajamento, ou pra dar audiência, pior fica a série, porque os solteiristas tão cagando pra enredo, eles sabem que o povo vai criar conteúdo pra falar mal, e eles sabem que as pessoas vão assistir pra falar mal daquele conteúdo, mas vão continuar sempre assistindo pra tá no hype, de um tal conteúdo que elas nem tão gostando de assistir, de saber que no final da temporada vai ficar ruim, que a temporada inteira é ruim. É um ciclo vicioso que a gente vive, a gente vive num ciclo vicioso, de assistir coisas ruins, pra preparar conteúdo de coisas ruins, pra depois assistir a nova temporada dessa coisa ruim, e a produtora, que no caso é a Netflix, tá vendo que tá gerando retorno, porque a cada novo play que a gente dá, e a cada novo episódio assistido, a Netflix tá cagando se você gostou, se você não gostou, o seu play tá lá, os números tão lá, porque você assistiu até o final. Então pra eles não faz diferença, eles falam, faz aí qualquer coisa, pros roteiros, faz, faz aí, o povo vai assistir mesmo, e assim vai, sabe? E é incrível como Elite é aquela série que tenta transformar a vida de adolescentes numa coisa irreal, não que precisa ser real, às vezes a gente precisa desligar a cabeça, ir pra um novo ambiente, que no caso ali, Elasa ensina, mas tudo tem um limite, e Elite não sabe o conceito de limite. E na quarta temporada, eu já sentia que Elite não fazia mais sentido pra mim, porém eu assisti a quinta temporada, e confesso que foi um pouco melhor do que a quarta, mas ainda assim a série tá muito abaixo da média. Então eu não tenho vontade alguma de assistir a sexta, e eu não vou assistir a sexta. Mesmo que Elite seja uma série que me traga dinheiro aqui no YouTube, seja uma série que eu fale, e mesmo falando mal, ainda assim o dinheirinho tá caindo na minha conta, não faz sentido mais pra mim, sabe? Eu não me sinto confortável em gravar vídeo de Elite, eu não me senti confortável em gravar da quarta temporada, nem da quinta, eu tava realmente gravando por obrigação. E eu preciso de dinheiro, óbvio que eu preciso de dinheiro, todos precisamos. Eu gravava realmente pra ter dinheiro, mas... Eu não me sinto mais confortável em falar aqui pra vocês, mesmo se eu não gostei, nem pra reclamar. Tem séries que eu amo reclamar, assisto e falo, ah, é legal reclamar de algumas séries, mas Elite está se tornando uma coisa muito chata, até pra reclamar. É sempre a mesma historinha, são sempre os mesmos problemas com os personagens, a gente parece que tá ali reaproveitando as coisas das primeiras temporadas nessas novas. E os personagens nem tem muito carisma. E o meu grande problema com Elite é que assim, eu vejo muita gente reclamando, ai, mas a Netflix cancelou o Winx, ai, mas a Netflix cancelou essa outra série aqui, ai, mas a Netflix ainda não renovou essa outra série aqui. Mas lá, quando lança a Elite, tá assistindo. E essas mesmas pessoas que falam, é só cancelar a Elite, cancelando a Elite renova tudo, são as mesmas pessoas que vão lá e dão play em Elite. Essa hipocrisia é uma coisa que me irrita muito, sabe? As pessoas que reclamam de cancelamento, sempre tão lá assistindo Elite. E mesmo que reclame falando, vai cancelar a Elite, ela tá lá assistindo a Elite. Eu sou uma pessoa que, eu juro pra vocês, eu confesso que, eu fui muito hipócrita na quarta e na quinta temporada, porque eu tava jurando ali, não, cancela a Elite, cancela a Elite, cancela a Elite. Eu até hoje tô querendo que cancela a Elite. E já renovaram, né, pra sétima temporada. Eu fui uma pessoa hipócrita porque eu continuava assistindo. Mas eu dei um bata na minha hipocrisia, e parei, e parei. Pra mim acabou. E como funciona o cancelamento? Acho importante ressaltar isso aqui pra vocês. Por que que Elite é sempre renovada? E séries, por exemplo, como Winx, são canceladas? Winx era boa? Não, gente. Winx não era boa. Quem já viu meus vídeos sabe a minha opinião. Não gostava de Winx, não sofri cancelamento, mas acho que Winx tinha muito mais potencial do que Elite tem. Então eu daria facilmente uma terceira temporada pra Winx e cancelar a Elite. Porém, não funciona assim. Eu vou ser justo com vocês e falar como funciona o cancelamento e a renovação de uma série. Vamos pensar. Winx é uma série americana. Elite é uma série espanhola. Cada país tem a sua regulamentação, cada país tem o seu dinheiro, e cada país tem o incentivo do país. No caso, né, o governo às vezes dá o dinheirinho ali pra produzir uma série ou outra, pra movimentar a economia. Existe isso, tá? Não é só tipo, ai, cheguei, vou produzir uma série. Não, não é assim que funciona. Tem todo o trâmite por trás. E Elite é uma série que recebe muito incentivo fiscal ali da Espanha. Porque a Espanha quer se tornar um dos países mais produtores ali da Europa. Eles querem produzir muito conteúdo audiovisual e se tornar o mais importante. Por isso que vocês vão ver sempre pipocando uma série espanhola na Netflix, no HBO Max, no outro streaming, no outro streaming, porque eles querem produzir um monte de série pra se tornar o maior ali país da Europa. A produzir conteúdo audiovisual. Enquanto os Estados Unidos, eles tão cagando. O governo, assim, o governo não tá tão cagando, não. Vai, não vou, não vou por assim também. Mas, é um governo que tá mais suave, sabe? Tipo, não preciso investir assim esse dinheiro todo em vocês, sabe? Então, produzir uma série nos Estados Unidos é uma coisa muito mais cara do que produzir na Espanha. E a Elite é uma série que consequentemente tem um público fiel. Isso eu não posso negar. A Elite tem um público lá que tá sempre dando play pra ver a putaria. E isso traz o retorno que a Netflix espera. E a Netflix já tem algum incentivo. Então, ela tem um lucro muito maior do que uma série que ela não tem um incentivo aqui tão grande e que não dá o retorno necessário pra ela. Então, cancelar a Winx e cancelar a Elite são coisas de peso diferentes, sabe? Tem pesos diferentes as duas séries. Elite é uma série que tá trazendo retorno, mesmo que não gigantesco, mas os incentivos ainda ajudam o retorno a ser maior. E o Winx é uma série que o retorno não era tão bem visto. O retorno não era tão bom. Tinha uma audiênciazinha? Tinha, mas era uma audiênciazinha muito pequena comparada a outras séries. Então, quando a gente vai analisar o cancelamento e a renovação de uma série tem muitos parâmetros. Esse é só um que eu falei aqui pra vocês. Tem vários outros. Eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas o ponto que eu acho legal destacar é que quanto mais vocês vão dar na audiência Elite, mais a Netflix tem o retorno que ela quer e mais ela vai renovando a série. Ai, tô assistindo por Guilty Pleasure. Ai, tô assistindo porque é bobo e eu quero falar mal. O Play tá lá, gente. A Netflix tá cagando, se você gostou ou não. Você assistindo pra ela, tá ótimo. E você mantendo sua assinatura ainda melhor. Porque a Netflix ganha por assinatura. Não ganha por anúncio, não ganha por Play. Ela ganha se você continuar assinando ela mensalmente. Então, Elite lançou, você continuou no mês seguinte? Pra eles assim, ótimo. Tá assistindo as coisas aí, ele assistiu Elite. Elite. É isso. Então, quando a gente fala de renovação e cancelamento, a gente tem muito sobre isso, sabe? Tem todo um debate por trás pra gente saber. E os Estados Unidos é um país que tem muito dinheiro envolvido, mas ao mesmo tempo a produção de uma série lá é muito cara. Os efeitos visuais de uma série são também muito trabalhosos e caros. As locações, gente, é outro nível de valor. Vocês nem têm ideia. Pra vocês terem ideia, na verdade, muitas séries que são americanas vão gravar no Canadá, porque o incentivo fiscal canadense é muito maior e o pagamento de taxas é muito menor. Então, por isso que as séries da CW, por exemplo, são gravadas no Canadá, por conta disso. Na verdade, gente, eu gostaria algum dia de fazer um vídeo só falando sobre cancelamento, renovação, produção. Eu acho um assunto muito legal, mas eu não sei se vocês gostariam de ver esse tipo de conteúdo aqui no canal. É isso. Eu trouxe esse vídeo pra falar que eu não vou assistir mais Elite e vou parar com essa minha hipocrisia. Muita gente tem essa hipocrisia, óbvio. E eu não sou ninguém pra ditar quem vai assistir ou não, mas eu só queria trazer esse conteúdo pra falar isso. E não teremos vídeo de Elite mais nesse canal. Acabou pra mim, já chega. Pra mim já deu. Eu prefiro ficar sem dinheiro. Não, não prefiro ficar sem dinheiro. Mas eu prefiro ganhar um pouco menos durante o mês do que ficar aqui falando coisas hipócritas pra vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que eu falei o que eu tinha que falar. Se gostaram, deixa o like, comenta lá embaixo, sei lá o que, mas... Ah, eu queria desabafar aqui com vocês. Eu queria desabafar. E se inscreve no canal se você é novo. Beijo. Tchau.